Avenida Enroal de Carvalho, altura da SEASA, na zona sul de Teresina. Nossa equipe acaba flagrando essa situação após esse acidente, envolvendo uma motocicleta e esse veículo que é um táxi. A gente pode observar, de acordo com informações passadas aqui pelas pessoas, quem vê pensa que a motocicleta estava trafegando normalmente aqui na Avenida Enroal de Carvalho, sentido sul. Mas há informações que os dois veículos, a moto e o carro, estavam já fazendo o retorno para voltarem no sentido sul também. A gente já sabe da informação que quem estava pilotando a motocicleta era uma senhora, não houve nenhum tipo de ferimento grave com ela. Só posso dizer para você que eu não vi nada, nada, nada. Só senti a pancada e o carro passando por cima da moto. A senhora chegou a se machucar? Não, com a pancada eu caí lá na frente e a moto saiu encostando aqui nas minhas pernas. Infelizmente foi susto, né? Só a pena. Só o susto mesmo, meio prejuízo, né? Porque a moto... Só o susto, graças a Deus. A gente observa que ela acabou levando um susto grande, né? Ela está inclusive um pouco nervosa diante da situação que aconteceu, mas ela está aqui passando bem. Agora, o motorista do táxi, ele já não se encontra mais aqui no local. Até há pouco ele estava aqui no momento da chegada da nossa equipe. No momento que começamos a gravar a reportagem, ele saiu aqui do local onde as duas partes estão aqui aguardando a chegada da perícia. Para que possa trazer o resultado, então, envolvendo neste acidente, esta motocicleta e este veículo, este táxi, aqui neste retorno na avenida em Rualde Carvalho, na zona sul de Teresina. Tchau.